Tudo bem com vocês? Olha só, vai estrear o canal Naldo Kids, onde vai ter muita música, muita coisa legal e divertida. Eu quero saber se vocês comem tomate. Quem que come tomate aí? Então, tomate faz muito bem pra saúde, tá? Então, todo mundo vai ter que comer tomate, que faz bem. Outra coisa, tem um amigo meu aqui, que eu quero apresentar pra vocês. Vem cá, Brócolis. Oi, pessoal. Eu sou o Brócolis. Todo mundo gosta de mim. Então, estamos falando do canal Naldo Kids. Quando vocês puderem, se inscrevam, que vai começar os vídeos dia 3 de agosto. Um beijo pra vocês. Um beijo. Valeu.